Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bullsoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, sou analista de negócios aqui da Bullsoft. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o planejamento tributário que nesse começo do ano muitas empresas definem as regras para poder continuar os trabalhos durante o ano e fazer o menor pagamento possível de impostos durante esse ano ativo delas. Então é muito importante fazer o planejamento tributário antes de começar as atividades. E eu coloquei limites do planejamento tributário porque eu vou colocar como foco duas palavras que é a elisão e a evasão fiscal. Até no meio da semana passada eu coloquei o significado porque eu também mandaram para mim lá me perguntando aí eu, assim, de cabeça não sabia, né? Aí eu pesquisei para saber e faz parte as duas palavras principais para quem faz o planejamento tributário da empresa, legal? Vamos lá. Então, o que é o planejamento tributário? O planejamento tributário é assim, é um conjunto de regras da empresa que é um sistema que ela vai montar de regras que ela pode se beneficiar com ela para poder fazer o pagamento menor de impostos no ano ativo dela. Então, ela vai pesquisar a lei, vai vir as brechas da lei para poder fazer esse, pagar menos impostos que ela puder. Legal. Aí o que eu falei da elisão fiscal? Então, assim, para poder fazer o planejamento tributário então tem aquele limite. O limite que ela pode fazer, o planejamento tributário é se baseando na elisão fiscal. A elisão fiscal é um procedimento lícito. Então, é aquele que, assim, é o que ela pode se basear para poder pagar menos impostos. Então, ela fala assim, ah, eu quero, estou me baseando nessa lei. Mas se eu fazer essa atividade baseando nela é um processo de elisão ou evasão. Então, se ela ver que é de elisão ela pode executar, colocar as regras dela e tocar o pau. Legal. Então, é um procedimento lícito que ela pode fazer o planejamento tributário ou fiscal. Ali também o tributário a gente entende que é o fiscal contábil mas muita gente, ela trata assim que o tributário é só a parte contábil. Mas, enfim, para mim eu considero que são os dois o contábil e o fiscal. E o que acontece? Essa elisão fiscal, ela em regra você tem que tomar ela como base antes do fato gerador. Então, antes de começar o ano você decidir se você vai ser lucro real do lucro presumido ou do simples nacional você tem que definir isso antes do que para começar a atividade. Então, sempre que você for tomar alguma medida e usar a elisão fiscal tem que ser antes do fato gerador não pode ser depois e para depois voltar tudo atrás. Aí não pode. Aí seria o caso de evasão fiscal. Primeiro você faz as suas atividades talvez você vai tomar algum benefício e aí você pratica a evasão porque aí você vai praticar um ato ilícito ou ilegal e daí vai ser posterior ao fato gerador. Então, eu estava lendo um artigo esses dias eu achei legal que não vou falar o nome dos bancos mas dois grandes bancos eles abriram filiais em Luxemburgo que ele passou a ser paraíso fiscal. Então, eles abriram sub-diárias lá para fazer os controles de outras operações porque como virou paraíso fiscal fazendo a contabilização no final do ano e fechando o balanço eles pagaram muito menos imposto. aí a receita bateu em cima só que esse procedimento que eles fizeram foi um ato de elisão fiscal. Por quê? Não tinha foi uma brecha na lei que nada falava assim ah, você não pode abrir filiais em outros países para consolidar no seu balanço. Ele não fala isso. Então, eles acharam uma brecha na lei que eles viram que ia pagar menos impostos e não vão tomar processo sobre isso. apesar não vou falar não mas são os os bancos tops aí que eles fizeram isso daí. Bom, legal. Então da elisão fiscal então o procedimento lícido até para linkar ali e li o procedimento lícido faz parte do planejamento tributário e fiscal e em regra você tem que fazer usar essa tática antes dos fatos geradores da empresa. e a evasão fiscal ela é um processo ilícito. Quem estiver utilizando isso com certeza se sofrer uma fiscalização vai constar lá nos laudos que processo foi por falta de evasão fiscal é um exemplo assim prático que a gente pode conhecer mais é o quê? Não faz compra e nem venda baseado na nota fiscal ou então faz a compra se baseando tomando mais créditos que não pode e na venda dessa mesma mercadoria mesmo com documentos fiscais tributando menos e ou emitindo a nota fiscal corretamente só que na hora da entrega das informações fazendo uma data de forma errada pagando menos impostos sonegando essa é a prática assim de evasão fiscal que a gente sabe muita gente faz achando talvez sabendo ou às vezes não sabendo por desconhecimento da lei de como funciona a parte tributária mas se tiver alguma atuação vai ser considerado que foi uma evasão fiscal beleza então aí eu coloquei uma separação aqui meio resumida da elisão fiscal é uma conduta legítima ilícita então eu estou fazendo um planejamento tributário vamos vaciar na 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 nossa base de elisão que vai ser lícito é elisão então vamos vamos trabalhar em cima dela conduta legítima ou lícita em regra antes do fato gerador e busca pela economia de tributos daí eu vi uma pesquisa lá vamos ver se vocês conseguem acertar quanto a empresa paga de tributos de toda a operação dela a porcentagem de todo o faturamento qual a porcentagem de tributos sobre ela quase 34% a fonte do IBPT eles fizeram uma média quase 34% então por isso a importância das empresas fazer o planejamento tributário porque mais de um terço um terço de toda a a operação da empresa meu é tributos então se ela fazendo a prática do planejamento tributário e praticando a elisão fiscal vai ser bom para a saúde da empresa porque ela vai achar brecha na legislação que não está impedindo de agir daquela forma que a saúde financeira da empresa vai ficar melhor vai ser bom para os negócios outra coisa legal também do planejamento tributário que hoje o que mais se fala é do regime tributário qual a empresa adotar se é lucro se é lucro real se é lucro presumido ou se é do simples nacional tem todas as regras principalmente do só que cabe a empresa no início do ano tomar qual que ela vai seguir algumas algumas empresas elas são obrigadas a ser do lucro real aí não tem como fugir ou aí algumas não são então ela pode escolher ah eu vou ser lucro presumido vou ser do lucro real ou do simples nacional algumas delas tem essa vamos dizer assim benefícios tipo o financeiro não tem esse benefício é lucro real ponto acabou algumas podem tanto que tem páginas na internet tem sistemas que você coloca a média sua de faturamento de despesa com funcionário de despesa tributária e aí no final sai um relatório é assim é um geral não é bem detalhado mas para você ter uma ideia a minha média de faturamento nos três anos foi isso de despesa foi isso receita e despesa vamos colocar lá no lucro real como que seria meu pagamento esse ano pelo lucro presumido e pelo simples nacional aí que começa o planejamento tributário legal então porém sabendo dessa prática de elisão que as empresas sabem que estão fazendo planejamento tributário buscando regras na legislação para pagar menos no imposto porque já paga muito o que o governo está tentando fazer através do artigo eu coloquei o artigo inteiro para não mudar ele pelo menos o artigo mas no contexto geral o que ele quer dizer vou dar o artigo verde mais alguma sugestão do pacote de medidas o que ele quer dizer eles querem fazer um projeto baseado nesse artigo 116 do CTN que a empresa que praticar a elisão fiscal para reduzir os impostos ela não vai poder usar porém já no parágrafo único eles são para dar uma resumida ó tratando-se não funciona aqui tratando-se de situação de fato não vai ser do fato gerador ou tratando-se de situação jurídica também é uma questão do fato gerador aí o parágrafo único eles falam assim a autoridade administrativa poderá desconsiderar a questão da elisão fiscal atos de lá ou negócios jurídicos daqui praticados com a finalidade de dissimular a ocorrida do fato gerador então assim eles colocaram esse parágrafo único tentando assim dissimular a elisão fiscal para a prática para pagar menos impostos só que do tributo ou a natureza dos elementos condutivos da obrigação tributária observados só que observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária então assim para eles usarem esse artigo 116 o que eles colocaram? se eles desconsideraram a situação de fato ou as situações jurídicas para a finalidade de dissimular com o risco do fato gerador pagar menos impostos não vai valer porém essas situações da elisão fiscal que eles praticarem vai ter que estar estabelecida em ordinária então eles colocaram esse parágrafo único porém não discriminou não fechou não fechou essas brechas na lei então a empresa se não tem se aquela brecha na lei está lá ele já tem essa brecha na lei vou utilizar se o governo for lá viu que muitas empresas estão praticando isso e criar uma lei que não pode fazer isso aí não vai poder mais fazer essa atividade de elisão fiscal para aquilo que o governo foi lá criou a lei as empresas não podem fazer isso então se na lei não está as empresas não podem fazer isso exatamente daí pode considerar uma atitude de elisão fiscal legal gostei dessa charge coloquei bom legal então pensando assim vamos fazer o planejamento de tutaro vai ser bom para a empresa é essencial para a empresa nos dias de hoje pela quantidade de impostos que a gente paga legal a gente tem que usar os conceitos de elisão fiscal e observar a evasão fiscal então o que seria a evasão fiscal é aquilo que está falando na lei que não pode fazer só que eu estou fazendo então seria a evasão fiscal então legal então eu vou usar os princípios de evasão elisão fiscal então vamos fazer o planejamento vamos chamar um contador legal que entende isso se basear e aí ele vai começar a estudar qual regime tributário é bom para a sua empresa sua empresa é indústria sua empresa é varejo e aí eu achei também alguns pontos legal para a empresa observar aqui é baseada em uma empresa de indústria então assim eu sou uma indústria eu vou produzir onde eu compro meus insumos é de dentro dentro do estado é de fora do estado eu estou comprando de uma pessoa que ela é contribuinte do ICMS porque daí eu vou poder recuperar meu crédito ela não é contribuinte do ICMS então se eu comprar dela eu não vou poder tomar crédito a mesma coisa se eu comprar de fora do estado eu vou ter menos crédito e assim vai indo fazer essa lista baseado sempre na elisão fiscal para daí fazer o planejamento beleza aí eu falo assim no nosso caso na maioria das pessoas físicas eu falei mais baseada na pessoa jurídica no nosso caso isso também a gente tem que pensar tem os tributos que a gente paga assim não tem jeito que é ICMS ISS que nos serviços e mercadorias que a gente cobra então as empresas só estão embutindo mas aí tem IPVA tem imposto de renda tem PTO isso daí tem como a gente planejar é legal a gente ter uma planilha financeira programar todos os impostos que vem os boletos para a gente pagar para que? não vencer não pagar a gente já vai ter que pagar então já coloque nessa planilha financeira já faz uma programação vai fazer uma viagem internacional já sabe que vai ter OF sobre as compras lá no exterior cartão de crédito vai fazer venda de imóvel tem as regras lá vou dizer meu imóvel vale isso vou vender isso mas pense que tem os tributos certidão então todo tem a parte nossa de pessoa física a gente também tem que ficar esperto para a gente chegar lá fazer um negócio e mais para frente tem a questão de certidões de impostos que a gente não pensa e o principal é o imposto de renda a maioria das pessoas pega e coloca lá o imposto de renda e não coloca as outras despesas como educação de saúde educação saúde aí você também pode fazer um planejamento você coloca as suas despesas que você teve tá se eu colocar minhas despesas um comprovante que estava lá naquela minha planilha eu vou reter mais imposto ou não vai adiantar ou tem que colocar outros meus rendimentos então apesar disso ser na empresa é tão forte essa questão de imposto com a gente no Brasil que a gente também tem que pensar nas nossas operações da pessoa física então sempre essas coisas são legais a gente observar e é isso que eu queria falar um pouco do planejamento tributário as duas palavrinhas que é erisão e evasão que são fundamentais para o planejamento tributário e obrigado pela atenção e eu sempre falo compartilhe algo positivo é isso aí pessoal valeu